O Concausa tem essa força e ele hoje recebe uma marca oficial, um sistema oficial de reconhecimento do governo federal, de um programa. Você está dando um crachá, mas é um crachá do bem mesmo, é um crachá que não é para engessar, é para ficar mais forte, é para entrar mesmo mais, um diálogo mais... Enfim, essas comunidades hoje não é mais aquela coisa que se descarta fácilmente, um lixinho que se joga embaixo do tapete e fala assim, ah, coitadinhos, deixa para lá, eles não têm voz. Quer dizer, hoje, numa rede de 2.500 pontos, além do trabalho que o Concausa tem aqui na articulação da Baixada, ela tem um direito nacional e internacional, são 23 núcleos de pontos de cultura no mundo. Então, vai ficando mais difícil você ser, sabe, ser chutado para o lado e falar, cala a boca, eu não vou te perceber, você não significa nada para a gente. E ignorar isso aí. É, então está legal, até podem continuar e vão continuar, porque é uma cultura de uma elite completamente alienada, da beleza do seu povo, merece, essa elite brasileira não merece o povo que tem, não merece. Obrigado. 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 Obrigado.